Ah, essas cordas de aço Deixo no músculo braço Do violão Que os dedos meus Agaricia Ah, esse o dojo perfeito Trago junto ao meu peito Só você violão, compreende porque Perde toda alegria E no entanto o meu pio Olha o que que eu adivinho Aquela mulher até hoje está Nos esperando Solta o teu som da madeira Eu, você e a companheira Na madrugada iremos pra casa Cantando Cordas de aço Maravilha, maravilha Maravilha Cartola Cartola, cartola Almir, nesses anos todos também foram Várias formações musicais Quando eu digo formações, digo grupos Que você já Já participou, já teve Grupos vocais, me lembro Que você participou de um grupo vocal Dá pra fazer um histórico breve aí Do que você se lembra Do começo pra cá Que grupos assim Foram marcantes Porque alguns foram passageiros Mas outros, aqueles que marcaram mais Dá pra dizer aí pra gente enumerar Vamos lá Bem, eu comecei Com um grupo de estudantes da escola técnica No canal Deodoro da Fonseca Era o conjunto B Era o conjunto Dos que só tocavam na escola Aí eu fui convidado para ir Tocar num conjunto chamado Os Moogs Do Colégio Municipal Né E após um ano que eu tava no grupo Eu fui para o primeiro grupo musical Profissional Que eu toquei Chamava-se The Golden Lions Que era um conjunto Que ensaiava no Jaraguá Tênis Clube Né Passei três anos Nesse grupo Aí fui convidado Para ir para o grupo Os Diamantes Convidado pelo Francisco Alpídio Para participar do grupo Os Diamantes Que era um grupo Também profissional E de conceito Né Aí foi quando o Djavan Foi embora E Você chegou a tocar com o Djavan Não Nós somos contemporâneos Contemporâneos Mas não no mesmo grupo Não no mesmo grupo Né Aí O Djavan foi embora E o Dudel Entrou no grupo Não ficou O Zé Ivo entrou Não ficou Aí eu fui convidado Para integrar o LSD Que era o grupo do Djavan É Então entrou na vaga do Djavan Vaga do Djavan Mas eu entrei como guitarrista Entendeu Que o Djavan é violonista e guitarrista Né Eu passei um período de seis meses Quer dizer Quem cantava no LSD Não era o Djavan Não O Djavan era também cantor O cantor do LSD Era o Djavan e o Zé Lino Que era um sargento da polícia Que tocava pistão e cantava Eram os dois Dividiam o repertório do LSD Né Aí eu entrei como guitarrista Ele foi embora Eu entrei como guitarrista E em seguida Eu passei para o contrabaixo O Ling Que era o baixista do grupo Se formou em medicina Aí eu passei E o Wilson Protaggio Era o cantor do grupo Terminou direito Aí eu passei a ser o baixista E o vocalista Do Luz, Som e Dimensão 7 Que é o LSD Né Então vamos ouvir Uma última música aqui nesse bloco E daqui a pouco a gente volta Vamos encerrar esse bloco com música Tocando o que, Almir? Eu volto Quantas noites não durmo Arrolar-me na cama A sentir tanta coisa Que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não Me aquece direito Não há nada no mundo Que possa apagar O que eu sinto no meu peito Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem meu braço Pois meu corpo está acostumado Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta É isso aí Aguarde um pouquinho só Vai lá dentro Tome um copinho d'água Daqui a pouco a gente volta